4 fechambequinhos é 9 galera olha o jeito que eu deixei a mudinha a família ali faz um emetro olha ai que show desengatei, gostei do pneuzinho ali pretinho nos 4 cantos por mim só andava assim né galera tem hora que não dá coloquei o tanque ali, a galera que faz um ativo no canal lembra que tava sem o tanque beleza agora vamos lá fazer o emetro positivo é isso ai